Olá, crianças do quarto ano, hoje a nossa aula de história, nós vamos falar de um assunto que nós já conversamos, só que hoje a gente vai saber algumas diferenças, alguns aspectos, nós falamos de migrações, estão lembrados? E hoje nós vamos estudar as migrações no Brasil. Me acompanhem no livro, tá? Na página 17, tá, crianças? Livro e caderno é muito importante quando vocês vierem assistir as nossas aulas. Migrações no Brasil. Nós temos aqui trocas de ideias, né? Sugestões, atividades. Aí diz assim, número um, você conhece as pessoas retratadas da Filipe? Aqui nós temos a primeira figura, o Machado de Assis, escritor. Nós temos Zilda, médica. Nós temos Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1. Nós temos aí Guarajara, atriz, é uma indígena, né? Fernanda Takay, cantora. E Pelé, ex-jogador de futebol. Então, algumas figuras aqui são bem conhecidas, né? Então, vocês vão observar essas figuras e aqui embaixo, com base na leitura dessas imagens, vocês vão responder algumas perguntas. Usem o caderno de vocês. Quem não tem livro, crianças, por favor, peguem um caderno, façam as anotações e façam esses exercícios. É muito importante nós vamos ter as nossas avaliações. e se você não tiver material, fica um pouco difícil você fazer as suas atividades. Com base na leitura dessas imagens, responda às perguntas. Número dois. Em que essas pessoas se diferenciam? Em sua sala de aula, as pessoas têm característica física diferente ou são semelhantes? Vocês já observaram bem essas estruturas? Vocês já notaram aqui a diferença? A cor dos olhos, cabelo, a cor da pele, né? E assim sucessivamente. Aspectos físicos têm alta uns gordos, uns pontos magros, né? Uns mais esbelos. E assim vai. Agora vamos para a formação do povo brasileiro. O Brasil é um país por diferentes povos. Muitos desses povos vieram de longe e, ao se relacionarem com os diversos grupos indígenas que habitavam o território, no caso, nosso território brasileiro, formaram o povo brasileiro. Vejam bem. Os primeiros povos a chegarem ao território que mais tarde se tornou o Brasil foram os portugueses e, em seguida, os africanos. No decorrer do tempo, italianos, alemães, arabes, japoneses e muitos outros povos chegaram ao Brasil e misturaram uns com os outros, formando uma população miscigenada, tá? Então, vocês já observaram que aqui tem esse mapa com essas pessoas? Vocês já repararam que aqui tem vários tipos de povos aqui, né? Tem uma mistura aqui, né? Cada um tem uma característica diferente, já prestaram atenção. Por esse motivo, existe uma grande diversidade de aparências físicas e culturais culturais, de culturas entre os brasileiros. É uma mistura de povos, né? A miscigenação. Então, vamos aqui. Você vai fazer essa atividade. Marque V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Vamos lá. O povo brasileiro é formado por vários povos. Nossa, tá muito boa essa resposta. Só olhar para o nosso mapa aqui, né? Indígenas, africanos e portugueses são povos que deram origem à população e à cultura do Brasil? Muito bem. Vamos prestar bem atenção. Os povos que migraram para o Brasil não se miscigenaram? Vamos passar para a página 18. Página 19. Pois, indígena, os primeiros habitantes, antes da chegada de outros povos ao território que formam o Brasil, muitos grupos indígenas habitavam essas terras. Cada um deles tinha línguas, saberes e costumes próprios. No litoral, viviam grupos indígenas que habitavam, que falavam línguas com características semelhantes de origem tupi. Os tupinambá, os tamoios e os tupiniquis são exemplos de povos que falavam do tupi. Eles chegaram ao litoral vindo da região amazônica e expulsaram os grupos que viviam nesse local. Os tupi chamavam esse grupo de tapuias, porque eles não falavam do tupi. Entre os tapuias, havia indígena, chavante, caiapó e caidã. Observem as figuras. Muitos artistas representavam suas obras. Aqui vocês podem observar, né? Está até no Museu Nacional da Dinamarca. Agora, de acordo com a nossa leitura, vocês votem o assunto, façam a leitura novamente, crianças com bastante atenção. Nós temos uma atividade aqui que eu vou dar início lendo. De acordo com o conteúdo estudado, complete as frases corretamente, complete corretamente as frases. Letra A, os povos, aí tem aquele espaço, foram os primeiros habitantes do território brasileiro. Muito fácil, né? Letra B, os indígenas de origem tupi migraram da região da Amazônia e habitavam principalmente ou tem um espaço novamente. Letra C, os grupos indígenas que não falavam língua de origem tupi eram chamados de... Essa é a letra C. Novamente, os espaços. Vamos passar para a página 19. Página 20, por favor. A chegada dos portugueses. No dia 22 de abril de 1500, os primeiros portugueses desembarcaram no local onde atualmente é a cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. Além de buscar novas terras para conquistar os portugueses, tinham como objetivo encontrar ouro e prato, o que não ocorreu logo no início. Por isso, começaram a explorar o pau-brasil, uma árvore de madeira vermelha que era bastante usada na Europa para atingir definido. Os troncos do pau-brasil eram cortados e carregados pelos indígenas até as embarcações que levavam a mercadoria para a Europa, onde era vendido. Este mapa, produzido por Diopono Gastaldi, em 1565, representa o corte e o embarque da madeira. Vocês já observaram esse mapa? Está bem legal para vocês acompanharem. Olha aqui os indígenas, olha aqui as embarcações que eles carregavam o pau-brasil para as embarcações. No mapa, são representadas cenas com os indígenas cortando e carregando os troncos de pau-brasil. Em troca a esse trabalho, os indígenas recebiam objetos, como espelho, machado e parque. Também é possível observar cenas do cotidiano. Indígena, a lote, os indígenas sentados, junto às árvores, descansando em rede e usando arco e flecha. Era a vida dos nossos índios nessa época. Passando para a página 21, novamente, nós temos uma atividade. Explorando documentos, leia esta reprodução de uma obra de arte. Você vai observar essa obra de arte aí no seu livro, na página 21. E, com base nessa leitura da imagem, a fundo, você vai responder as questões abaixo. Letra A. Quais são as pessoas retratadas na parte esquerda da obra? Você está lembrado que é direita e esquerda, né? Letra B. De onde vêm as pessoas retratadas na parte direita da obra? Por isso que você tem que ser um grande observador. Letra C. De acordo com o título da obra, onde estão as pessoas representadas? Letra D. O que está acontecendo na cena, você vai observar novamente a ilustração, né? A obra de arte aí, você vai descrever o que você observou, tá? E a letra E. E a letra E, você circule o que mais se destaca nessa obra. O que mais se destaca. Você vai olhar sendo centros, que são alguns lados. Aí você vai fazer aquele ciclo, tá certo? Agora, vamos passar para a página 21, que é a nossa última atividade. Pelo bar de caminha, um dos portugueses que desembarcou no litoral brasileiro, e escreveu uma carta ao rei de Portugal, em que descrevia como eram as terras encontradas. Leia um pequeno texto da carta. Até agora, não podemos saber que haja ouro e nem prata, e nem coisa alguma de metal ou ferro. A respeito do trecho da carta, responda as questões. Letra A. Que informação pelo bar de caminha, como me pôr o rei, no rei de Portugal, na época, né? Letra B. Em sua opinião, essa informação é importante por quê? Aí você vai ler novamente o texto, com muita calma, crianças, e vocês vão fazer essa leitura e responder esse exercício. Crianças, encerrando aqui a nossa aula, eu peço a vocês, e quem não tem um livro, por favor, pegue seu caderno. Também, quem tem um livro, tem que pegar o caderno, porque a resposta fica bem melhor no caderno do livro, porque ele não tem espaço. Então, copiem, tá? E, por favor, quando vocês voltarem, ou então tragam aqui na escola, para o professor Alex, essas atividades que nós estamos passando aqui no livro, tá certo? Obrigada.